Bem, gente, aqui em Boa Viagem. Agora são 6h30 da manhã e estamos diante de um protesto aqui. A população dando opinião no meio da rua, assim, atrapalhando o movimento de quem precisa trabalhar. Trabalho de frente com o Covid. Como é que fica mais paciente dentro do hospital numa situação dessa? Estão pedindo que abaixe o preço do gás para R$50. Aí é fogo, eu não acredito. Botar um cidadão para ir andando e a pé para o hospital. Numa situação dessa, gente, de manhã cedo, sai protesto de tarde. Porque essa hora quem sai de casa é trabalhador. Já não, o mototáxi está querendo se arriscar ali. O pior de tudo é ver essa fumaça dentro das... Bora lá, respira fundo. Meu Deus do céu, o que é isso? A quentura aqui, ó. Aqui, fora da bolsa. Fora a lula, isso sim. Vai atrapalhando o cidadão que vai para trabalhar uma hora dessa, vai salvar a vida. Olha a situação que a gente vê. Um grupinho desse fazer um estrago desse. Na vida de trabalhadores. As pessoas que estão aqui uma hora dessa da manhã para trabalhar, não é para estar vadiando, não. Diante de uma situação dessa que o país está, o povo inventa de fazer uma palhaçada dessa, com uma fumaça cheia de gente doente. Diante dessa situação, precisando de oxigênio. E olha aí o que é que o povo está fazendo.